Agora nós vamos começar a fazer a porta. Eu vou pegar a medida do batente, deixar o batente ali do lado e já vou fazer a porta já. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês fazendo a porta. Bom galera, agora nós voltamos aqui para fazer a porta. Nós já fizemos o batente e nesse vídeo eu vou mostrar a porta também. A porta eu medi aqui o tamanho que ela vai ter, 193. Ela tem até o chão embaixo. Eu estou deixando com um 9,1, 2 centímetros a menos, piso e coisa e tudo mais. Eu vou fazer esse cálculo aí. Qualquer coisa eu dou uma descascadinha nela embaixo, que eu vou lixar ainda também com a flap nela. Então ela vai perder mais um centímetrozinho aí. Eu vou lixar em cima e embaixo, então ela vai dar uma perquinha já de ficar com mais espaço. Bom, o projeto agora é cortar todas essas três, que aí depois eu vou ver o que eu vou fazer. Eu vou cortar também mais dois desse aqui, que a porta vai ser esse sentido aqui. Aí eu vou estudar qual vai ser melhor o desenho para ficar mais bonito, sabe? Porque aqui eu estudo é do desenho mais bonito. Aí eu vou estudar se eu vou fazer uma madeira aqui e aqui embaixo. Assim, assim. E consequentemente uma, uma que vá daqui. Da ali até aqui em cima, assim ó, tipo, entendeu? Vamos fazer uma comparação, que ela chegasse aqui assim ó, tá? Assim e o outro lá. Aqui é para tampar a brecha. Ou não. Ou eu vou fazer só uma embaixo, uma em cima e uma no meio. E essa brecha depois eu dou um jeito de tampar com alguma coisa, alguma invenção. Bom, eu vou cortar essas madeiras. Quando eu tiver com as madeiras aqui cortadas das portas, aí eu mostro para vocês. Eu volto mostrando para vocês o que eu vou fazer. Vai. Bom galera, é o seguinte. Agora nós vamos passar uma flepezinha aqui nessa ponta aqui. Se eu tivesse aquele, aquele, aquele nível, aquele negócio que raspa para deixar no nível, né? Plena, era melhor. Mas aí eu vou fazer aqui. Vou usar essa coisinha aqui para dar uma alisada para ela encaixar melhor uma na outra e ficar menos flecha possível. Vamos. E aí galerinha, voltamos aqui, ó. Veja só. Aqui, ó, eu fiz os furos nessas madeiras. Ó, mas eu vou falar para vocês aqui, ó. Eu fiz uma broca eu mesmo, ó. Para furar a madeira. Está vendo? É simples, ó galera. Você está sem dinheiro, quer economizar? Eu peguei um parafuso, quebrei a ponta dele, bati com a marreta até ela ficar assim, ó, fininha. E agora é só furar. Agora eu vou furar aqui para mostrar para vocês, ó. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer isso em todos os buracos que já está marcado, ó. Eu já marquei. Vou furar todos. Quando eu terminar de furar, nós vamos começar a parafusar e eu vou mostrar para vocês. O parafuso que eu vou usar e como é que nós vamos fazer essa porta ficar uma bosta. Oh! Não, uma boa demais. Ó, Drone. Bom, galera, é o seguinte, ó. Depois de eu furar todos eles, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui agora os parafusos que eu vou usar. Esses parafusos aqui, ó. Eu comprei esses parafusos. E aí eu vou colocar ele aqui. Ele vai entrar um pouco apertado, não tem problema, tá? Ó. Pode deixar ele entrar apertadinho, que é mais... É até melhor para a porta para ficar mais firme. No finalzinho você dá uma pancada. Aquela parte, essa parte aqui, ó. Esse quadradinho aqui, ó. Entrar dentro da madeira. Entendeu? Aí ela vai fazer um quadrado na madeira. Ó. Ó. Pronto. Então aqui você tem... Só que... Vou colocar aqui. Bater para passar para o lado de lá. A mesma coisa aqui. Você pode... Opa. Você pode perceber, galera, que... Eu não furei. Eu não furei o do meio ainda, ó. Tá vendo? Tá solta. Por que eu não furei o do meio? Porque eu primeiro bati e prensei as duas para furar, para não ficar saindo fora aqui o furo. Depois, quando eu colocar as porcas e apertar os outros, aí eu vou colocar do meio. Bom, vou continuar aqui fazendo isso aqui. Daqui a pouco eu vou virar ela e mostro para vocês nós colocando a roela e apertando já. Bom, galera, agora eu vou virar o contrário. Como eu disse, essa do meio está solta, tá? Eu estou tomando cuidado aqui, para depois eu não cair. Ela já está até firme a porta, você viu? Uhum. Já até firmou. Agora é o seguinte. Vamos usar isso aqui, ó. Vamos usar isso aqui, ó. Aqui. E a porta. Aí você vê que ele está grande, o parafuso. Não se preocupe. Você vai dar uma parada no final. Passar a flap. O Pitoco já está testando se a porta está firme e está sentada em cima dele. Que legal, gente, ó. Você vai pôr no meio, no centro, né? Coisa ali, para ficar bem, bem legal. Depois você vai controlando aqui, para ficar no meio. Bom, esse é o processo que você vai fazer em todas, ó. Eu vou fazer todo esse processo. Quando eu acabar de fazer todo esse processo, para eu apertar ela certinho. Aí nós vamos para outra fase que eu vou mostrar para vocês, beleza? Bom, galera. É o seguinte. Para apertar, você vai usar uma chave de boca, né? E aí você vai apertando aí até ele dar um aperto bem forte mesmo. Depois ele vai entrar na madeira do ladinho, ó. De cá. Ó, entrou já. Pronto. Vem aqui. Ele entra mais aqui ainda, né? A madeira. Ele entra mais. Agora já está bem apertado, né? Deixa eu olhar. Ah, acho que está bem apertado já. Para falar a verdade, a porta ficou bem firme. Mais firme do que eu até pensava que ela poderia ficar. Ó. O portão bem firme, não ficou, galera? Ficou bem legal. Aqui o único problema que eu estou tendo é essas madeiras que elas são bem empenadas, sabe? Então, o que acontece? A porta fica meio... Eu estou vendo que ela não está 100% reta, mas isso não quer dizer nada. Na hora de fechar, nós vamos dar um trato nela agora. Bom, vou furar agora aqui, para me passar os parafusos nessa madeira aqui agora. Porque eu queria furar, como já tivesse pregado os outros. E como já está pregado, eu vou fazer um fur agora, para me finalizar aqui. O que eu quero fazer no meio, correto aqui, sabe? Então, eu vou ter que medir o espaço entre os dois parafusos e colocar... Bom, galera, vamos colocar essas madeirinhas aqui assim, ó. Para dar um desenho na porta legal, para dar uma reforçada e tampar o buraco. Porque ela fica bem reforçada desse jeito. Não estou colocando na simetria, claro, né? Porque vai ficar tudo igual. Aí... O que você achou? Ficou legal? Ficou linda. Ficou legal o desenho da porta. Ficou. Ficou uma porta firme. Forte. Não sai de esquadra. Aí agora nós temos que fazer o quê? Cortar essas rebarbas. Sim. E fazer um puxador, né? Agora é cortar essas rebarbas. Colocar as dobradiças. Fazer o puxador. Essas rebarbas eu vou cortar com um disco velho que eu tenho aqui. Porque eu estou fazendo tudo no improviso, tá, gente? Porque aqui eu estou fazendo coisa que você vai fazer se você não tiver dinheiro em casa para fazer. Comprar. Pronto, né? Então tem que ser no improviso. Eu vou pegar um disco velho de cortar piso que eu tenho. Vou colocar na maquita e vou cortar ali. Depois eu vou pegar uma flap velho e me lixar. Que é essa aqui, ó. Essa flapzinha aqui velho que eu tenho. Dá uma lixada ali para deixar mais sem rebarba para nós poder usar sem risco de se machucar, beleza? Comprar um disco de ferro que você vai ter menos trabalho. É, também secou. É, eu vou agora passar depois a flapperzinho para coisar aí, mas com disco de ferro é melhor. Estou usando um disco velho de piso que eu estou sem money, galera. Nós estamos na situação brava agora. Bom, galera, é o seguinte. Porta finalizada. Como eu disse para vocês, aqui dentro eu ainda estou estudando como é que eu vou fazer aquele coisa. Eu pretendo fazer aquele degrauzinho com mais uma madeira dessa daqui, ó. Só que eu só vou fazer isso aí quando estiver instalado. Para me ter a certeza que tipo de madeira eu vou usar e não vai interferir na porta. Então aqui na porta é o lado de dentro, né? Ficou muito bonito, até serviria para o lado de fora esse aqui também, né? Na verdade. E aí o lado de dentro. Eu vou virar para vocês aí e ver o lado... O lado de fora que vai ficar amostra. Seria esse lado aqui mais liso. Eu sinceramente gostei mais do outro lado à vista do que esse lado. Esse lado ele ficou muito bonito, legal. Até quando instalar nós decidimos. Mas aí na hora de nós instalar nós vamos decidir se vai ficar esse lado para fora ou o outro lado. E aí você pode escolher aí. Mas é isso aí, galera, ó. Quando eu for instalar essa porta vai sair vídeo no canal. Nós instalando a porta que nós mesmo fizemos. Eu ainda tenho mais duas portas para fazer. Esse vídeo aí eu fui ensinando vocês um pouquinho aí bem... Com essas madeiras de construção de você encher coluna. Não é? Com a porta bem rústica. Eu vou tentar tirar aqui do coisa aqui para mostrar para vocês também. Depois a gente vai passar o verniz. Para envernizar, né, amor? Esse aqui é o batente que ficou muito bom. É, esse aqui tudo depois nós vamos, depois que estiver instalada, nós vamos envernizar elas todinhas, bem bonitinhas. Eu ia falar envernizar, né? Olha só. Que porta forte, galera. Você já viu uma porta forte que nem essa? Não tem negócio de porta ficar indo para os lados, não, ó. Ficou porta forte, bruta. Porta robusta mesmo. Uma porta muito boa, se eu falar a verdade. Então, o que acontece? Quantos que eu gastei para fazer? Gente, vou falar para vocês. Cada parafuso e porca e coisa e tal desse, saiu em média R$2,00. Então, são R$2,00, R$4,00, R$6,00, R$12,00, R$18,00. R$18,00 de parafuso. Uma, duas tábuas dessas aqui. A cada tábua foi R$24,00. Aqui eu gastei... Foi uns R$60,00 para fazer a porta. Porque uma tábua deu para fazer duas, né? Então, R$24,00. Mais uma aqui. Vamos lá, colocar R$40,00 mais R$18,00. Vai dar R$58,00, R$60,00. Bom, galera. Ao tudo, você vai gastar uns R$70,00. R$80,00 para fazer essa porta. Aí você vai falar... Nossa, que caro. Só o batente aqui tá quanto? Só o batente aqui. Só o batente tá R$78,00. A porta, qual que é a porta mais fraca e vagabunda que tem aqui é... R$250,00. R$200,00, R$250,00. E não é só aqui, em todos quanto é lugar. Aumentou em tudo. Aumentou em tudo. Então, aqui foi... Aqui as madeiras aqui foram um pouco mais caro, né? Essa dali foi bem baratinha. Foi só uma ripa que eu usei ali. Então, ali foi R$6,00. A ripa é R$6,00, né? Então, o batente saiu ali por R$6,00 e a porta... Ao tudo, arredondando R$60,00, R$70,00. Chutando bem alto aí com o verniz que vai passar aí R$80,00. Só que o verniz dá pra você envernizar várias portas. E a madeira que eu comprei não é só pra uma porta. Também. Eu vou fazer uma mesa... Mesa e cadeira. E duas portas e cadeira. Com esse mesmo valor de dinheiro que eu tô falando aí que eu comprei a madeira. Então, você economiza bastante. Eu comprei quatro tabonas de madeira. E aí, deu pra fazer isso daí. Então, ela tem R$1,93. É pra economizar mesmo. É pra economizar. Beleza, galera? Se você gostou, dá o like. Se inscreve no canal. Quer ajudar? Quer mandar algum presente pra gente? Tem o link. Tem o endereço aí na descrição. Tem a conta do banco. Beleza? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau! Vocês viram nós fazendo a porta? E agora é o seguinte. Eu vou chumbar a porta aqui. Se você vai chumbar a porta pra usar no mesmo dia, eu aconselho você a fazer isso aqui. Você tá vendo aqui? Você bate o esprego. Põe o arame. Puxa. Bate o guia aqui, né? Pra você não abrir mais do que é necessário. Bate. Faz isso em todos os lugares da porta. Todos. Eu vou agora chumbar de massa. Quando eu acabar de chumbar de massa, eu já vou vir, já vou parafusar a porta. Nós já vamos usar a porta hoje já. Por quê? Porque os arames segura pra você. Pra você usar ela ainda hoje de boa. Beleza? Quando eu parafusar a porta, eu mostro pra vocês. Aí já mostro bem finalizadinho, bem legalzinho. Bom, galera. Tá aqui, ó. Pra você ter uma ideia, como eu disse, eu amarrei os arames. Ó, tá mole ainda, tá, galera? Faz uma hora mais ou menos que eu chumbei. Já escureceu, mas... Porque... Porque eu já estava no final da tarde. Mas eu fiz a porta hoje. Essa porta foi feita hoje. E foi assentada hoje, ó. Vem ver como é que foi que eu coloquei aqui as dobradiças. As dobradiças não tem segredo, galera. É só você escolher pra que lado que vai abrir e colocar. Aí você pode pensar assim. Aqui por enquanto não tem o puxador, tá? Quando eu tiver com o puxador aqui vai ficar mais fácil. Aí o que acontece, ó. Você vê aqui, ó. Ela tem essas brechas. Aqui vai uma madeira. Vai até aqui ainda. Pra dar largura aqui, ó. Entendeu? Vai ser uma madeira que eu tô pensando ainda. Se eu coloco só uma tira assim, bonita. Eu vou comprar lá aquelas caibinhas fininhas. E faço uma tira assim. De fora a fora. Ou se eu ponho até aqui. Aí eu vou decidir. Mas eu acho que o mais bonito vai ser ele vir até aqui. E aí eu emendo as duas aqui. Lixo, né? E aqui é a mesma coisa. Eu venho até aqui e eu emendo o lixo. Depois vem um verniz, né amor? Puxou. Entra na nossa casa. Ó, tá nesse quadrozinho, ó. Vem cá. Ó, galera, ó. Viu, ó. Puxadinha, bonitinha. Tá legal. Ó, aqui nessa parte aqui vem passando um dedo. E aqui tem um dedo. E aqui tá... Não dá pra vocês verem aí. Mas tem um dedo. E aí o que acontece? Improvisou aqui. Vou fechar hoje. Não tem aquele negócio da porta ficar subindo e descendo, sabe? Aí eu coloquei um trinco aqui. E aí, ó. Tá show. Olha aí, ó. Uma casa dessa aí é só... Nem os ricos podem ter uma coisa dessa aqui. Nunca. Nunca. Eu só tenho coisas exclusivas. A altura pra mim ficou bom. Eu sei o que vocês vão falar que tá baixo. Ó, eu consigo encostar com a cabeça? Quase. Não, não consigo. Mas eu não preciso de porta grana. Pra que uma porta grana? Não vai passar golias aqui? E mesmo que ele passar, desabaixa. Aí ficou show de bola. Só pode. Se inscreve no canal e deixa o like. Agora eu vou varrer pra uma banha que eu também não sou de ferro. Ou sou? Bom, dizem que tem ferro no nosso sangue. Nossa. É, pode ser também. Quer deixar? É isso aí. Finalizou o vídeo? Se inscreve, dá like, comenta. É isso aí. Mais mostrou como faz. E mostrou ainda lá sendo usada. A finalização. E ó, com fechadura de nível... De primeira. Hard.